Colchão e companhia, adivinha o que que tem aqui? Isto mesmo, o colchão e a companhia. E tem o Valdir, acertei o nome, Valdir? Sem dúvida. Ah, olha, aqui eles tem vários colchões, trabalham com várias marcas, mas eles estão numa parceria especial. São esses colchões aqui, eles são Argentinos Lacarduce, Melhor por Tradición. Só pra você ter uma ideia, é o mais tradicional fabricante de colchões da Argentina, tá? Tem mais de 100 anos de tradição, é jacar belga, né? É um negócio legal. E esse daí que o Everaldo tá mostrando, por exemplo, é um colchão casal, o Top 1, ele tem o Pillow Top, né? O Pillow Top e molas individuais. E molas individuais. Você tá fazendo quanto? Três de quanto? Três de R$ 205,70. Quer dizer, então, esses colchões nessa parceria você faz em três vezes? Três vezes. Ah, vem cá, vamos mostrar outra coisa aqui, olha. Esse daqui é um outro também, né? Mesma marca, Argentina Lacarduce, casal. Esse é o Bonitop, ele tem Pillow Top e molas e liquidais, é isso? Liquidais. Quanto que você faz? Três pagamentos de R$ 125,80. Três de R$ 125,80. Preço à vista em três vezes. E R$ 80, é o preço à vista dividido em três. Aqui um exemplo pros solteiros, né? E pros solteiros não vai nada? Tudo? Então, como é que é? Mostra. Esse é o Lacarduce pra solteiros, é o Privel, né? Isso. Com molas e liquidais. Você faz por quanto? Três pagamentos de R$ 85,50. Três de R$ 85,50. Gente, esse é o preço do colchão. Se você quiser fazer box, tá? Se você quiser fazer box, pode fazer, ok? Mas eu tô dando o preço do colchão. Aí, ele já me cutucou e falou assim, só falar do travesseiro. Só falar, tá escrito aqui, falar do travesseiro. Comprou um colchão casal. Dois travesseiros. Comprou um colchão solteiro, ganha um travesseiro de brinde, tá? Anota aí, olha. Anota. Segunda, sexta, das nove e meia até às dez da noite, é isso? Isso. É. Sábado, das nove às dezenove. Às dezenove. Certo? Colchão e Companhia, Teodoro Sampaio, 1027 e 1704. Número 1704, abre no domingo, das dez às dezoito. Às dez às dezoito. Telefones 883-6116 e 815-1422, não perca. E aí E aí E aí